Fala pessoal, sou o Clef, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. E hoje, de volta com mais um Godot News aqui no canal. Estamos para falar acerca da pré-release Godot 4.1 Release Candidate 1. É isso mesmo que você ouviu. Nós vamos falar sobre o lançamento da 4.1 Release Candidate 1. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixar aquela meia-lui-like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E também, se você puder e quiser, e isso não for te atrapalhar, considera apoiar o nosso trabalho através da Chapex, que eu vou deixar aqui na tela. Qualquer valor me ajuda demais e faz com que eu continue essa frequência e o melhor conteúdo sempre aqui no canal. Sem mais, vamos à notícia. Muito bem, então já estou com a notícia aqui aberta na tela. Inclusive, o link dela vai ficar na descrição para vocês conferirem na íntegra a notícia. Mas a notícia fala sobre o Release Candidate da 4.1. É a versão Release Candidate 1. Mas como comenta aqui na matéria, a matéria diz que a Godot 4.1 está ganhando forma para ficar pronta dentro da programação, que era justamente o final de junho. Nós estamos chegando ao final de junho e, possivelmente, a Godot 4.1 vai sair. Depois de três meses de beta da 4.1, todas as regressões restantes foram identificadas graças ao relatório e aos testes extensivos de todo mundo. E tudo o que foi necessário foi, então, ajustado para chegar nesse dia e ter a Release Candidate lançada, que é hoje, dia 27 de junho. Essa, inclusive, no segundo parágrafo, é uma grande oportunidade para experimentar essa nova versão da Engine. Como o nome sugere, o Release Candidate representa a build praticamente estável. No entanto, isso só foi feito graças ao apoio de toda a comunidade. Todos os reports que foram feitos anteriormente chegaram nessa Release Candidate. Dessa maneira, assim, como está dito aqui, brevemente nós teremos uma versão estável da 4.1. E isso é muito legal, porque nós já tivemos grandes melhorias a 3.5 para a 4. Tivemos a 3.6 também, é verdade, tem notícia aqui no canal. Mas eu quero que vocês se atendem para o fato que o time, a equipe e a comunidade está trabalhando muito na evolução da Godot. Inclusive, se você chegou direto neste vídeo, nós temos um vídeo aqui falando das diferenças da 3.5 para a 4. Vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem também. A seguir, eles comentam que essa Release, essa versão, contém uma série de melhorias em relação a Godot 4, que foi publicada no começo desse ano. Inclusive, alguns sistemas foram retrabalhados e o que fez com que o projeto ficasse mais atualizado. No entanto, como sempre, se você vai migrar um projeto da 4 para 4.1, não esqueça de fazer backup. É sempre importante você ter backup no seu projeto, de maneira que você comece a trabalhar um novo projeto na 4.1 com uma cópia de garantia e segurança. Então, sempre lembre disso quando migrar de uma versão para outra. Aqui também temos o link para pular diretamente a seção de download, onde você já pode baixar a sua versão. Eu vou baixar hoje, fazer alguns testes também, verificar se está tudo corrigido. E se aquele problema do Sprite também foi corrigido, sempre é bom a gente testar. E quando virar algum problema, vocês podem abrir um report aqui na comunidade, de modo que eles vão verificar isso também. Aqui na parte do Watch News, vamos rodar aqui para cima, nós podemos ver que foram 41 contribuintes e enviaram 70 melhorias para essa Release. O que garante que os erros que foram tirados das outras versões Dev 1 e Beta vão ser resolvidos aqui para que a 4.1 seja mais estável e eles sigam o cronograma para a 4.2, 3 e assim por diante. Vou deixar também essa lista aqui para vocês conferirem na íntegra aqui na descrição. Confiram lá cada uma delas, não vão entrar no mérito. E no final tem sempre a versão completa com todos os comits. Mas foi bastante coisa que eles melhoraram e brevemente a gente vai ter realmente uma versão estável e eu volto para falar aqui para vocês também. E para terminar essa matéria, nós temos a ilustração do jogo Katana Dragon, feito pela Tsunua Games, que é isso que vocês estão vendo aqui na tela. É um jogo do estilo RPG de ação, onde o estilo de arte é o estilo voxel, onde a gente tem os cubinhos formando os personagens semelhantes a um 3D, onde você vai explorar dungeons, vai evitar armadilhas, enfrentar inimigos e ver nesse universo muito legal comandando esse ninja aqui. Todo o projeto pode ser acompanhado pelo Twitter, eu vou deixar o Twitter dele aqui na descrição também para vocês acompanharem e verem a evolução desse projeto. O legal desse jogo, como vocês estão vendo aqui, é que tudo realmente é invox. Aqui temos uma ninjinha também, né? Uma ninja mulher, muito legal, com espírito de companion. Vale muito a pena vocês acompanharem e também se puderem seguir o desenvolvimento desse jogo lá no Twitter. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa notícia e ficado tão empolgados como eu estou também, porque a Godot tem crescido e evoluído bastante. Inclusive nós falamos sobre uma série de jogos feitos na Godot lá no Steam Next Fest. O vídeo foi uma live bem bacana, vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem também e se puderem dar aquele like e comentar de modo que a gente engaje cada vez a comunidade. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Não esqueça, se ainda não deixaram, deixa aquela meia lua e like, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo ou na próxima notícia. Até lá, muito obrigado e valeu! Tchau! 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 Tchau!